É o barulho que eu entrei num avião Barulho, o quê? Quando? Não Eu esqueci que na relação de uma viagem de avião em família, ele existia, né Vi? Mas ele não lembra Tá velhinho, né? Tem 7 anos Eu não tô velhinho, não Você acha que é natal? É natal Você acha que é onde, mãe? Natal? Você falou? Nossa, agora eu já sei A Julieta tá magoada porque todos os copos do Starbucks vieram com o meu nome Olha, eu tô tomando no copo da Louise Minha irmã queimou a mão, uma semana antes a gente vai pra praia E aí a recomendação do médico é não molhar e não ficar no sol É o que que faz? Ela vai segurar uma plaquinha Não estou me afogando E mergulhar na água com a mão assim, ó Minha irmã está desesperada Porque ela tá na saída da emergência E ela tem uma missão de salvar todo mundo da manágua Eu sou responsável por 200 mortes Quer dizer, você Acabou Você pode esticar as pernas, velho Ela me tirou foto e ia dormindo essa praga Ainda ficou debochando de mim Chegamo-nos A pessoa vai sair no aeroporto e vai tirando tudo, vai ficando pelada Meu pai tá atacando um sonho de nata aqui Do lado esquerdo é oceano, é mar Ali é a boca do rio Todas as embarcações entram pela boca do rio Passam por baixo da ponte E vai pro nosso porto que é a direita de vocês Chegamo-vi Olha o mar Calor, cara Olha essas árvores que mara Gente, vamos ficar no Wish Hotel Vamos ficar no mar Ai que lindo Olha Amo Gente, olha o elevador que mara O que é mara? Tudo é mara Tudo é mara Tudo é mara O que é mara? Dá um contraste E a Julia pegou uma caipirinha Não peguei não É limonada Obrigada Cheia dos panfletos aqui Chegamos na feirinha Olha que lugar lindo, cara Maravilhoso Maravilhoso Gostei essa feirinha Será que é? É assim, é a feirinha, né mãe É a feirinha É a feirinha Mãe, se segura, mãe Se segura Muito alto aqui, meu Gente, isso aqui eram celas de um presídio E aí fizeram essas coisinhas aqui Essas salas, né mãe É No lugar das celas tem as lojinhas Olha Meu Deus, é muita tralha, muita coisa Depois, gente, a gente pegou um passeio turístico hoje A gente vai pra praia de Piranji, né É Tá tudo guardadinho Eu tinha o igual Tá guardado Não tinha o desenho dele, mãe? Eu lembro Você quer um boneco? Eu preciso de trofas A minha irmã tem que comprar essa pinga gay aqui A única coisa que a gente tá vendo aqui é tudo carne, queijo e leite E ela é vegana Cara, eu vou pegar com a tequila Ela vai sobreviver de tequila Oi, tudo bem? Quinta-feira de forró de Pátria Olha É bom de forró Vamos vir no forró, Ju Olha a cara dela Eu vou no forró, gente Vamos vir Ficou lindo Lindo essas toalhas aqui também Essa aí é boa pra garganta? Como mais, né? Uma caixinha pra tirar rosto aí Tirar rosto 0,800 E esses cocos aí, coi? Ó, a pessoa aqui é bom de venda Cinco da caixa Cinco da caixa Cinco da caixa Bom dia Qual que é a promoção? Eu não tô vendendo, tô trocando pouco dinheiro Olha só Que promoção Lenta, a armação é grave Aaaaah Só tem o espaço do ônibus, olha aqui Olhem pra frente aqui Meu Deus Existe um projeto do governo do estado Tá? Do Rio Grande do Norte Gente, isso é só um cajueiro E desse município Parnamirim Pra indenizar as famílias que moram em volta Porque ele já está tomando conta das casas, da rua Gente, minha irmã conseguiu um prato vegano Com esse feijão verde aqui Que é típico dele Sem o feijo coalho Tô com vontade aqui Vamos ver se é bom Saladinha Pratão do pedreiro Mas a gente vai dividir esse pratão, né pai? Não, é tudo pra ele Gente, muito bom esse feijãozinho verde Sério, parece tipo uma mistura de ervilha Não sei explicar Vi, você gostou do feijão verde? Eu gosto de ervilha Bom, né? E ele é enjoado Não gosta de nada Eu trouxe máquina descartável A minha mãe ficou encantada Eu fui ensinar ela a usar e ela já sabia Mãe, mas não fica gastando tudo, mãe Tu tem 23 fotos Olha esse cajueiro Aonde? Aqui, olha o cajueiro, cara Eu achei que ia dar pra ver o tronco da árvore, sabe? Mas não, é tipo uma quadra É uma quadra inteira só de cajueiro, cara Tô chocada Ai, ônibus Vamos pro ônibus O ônibus tá esperando Tem um ônibus É o nosso Gente, viemos aquele restaurante bem famoso aqui em Camarões Chegou um escondidinho de camarão De entrada Isso que é uma pina colada? Não, também que não é assim Tá mongole A gente vai pedir um risoto vegano Que tá com uma cara ótima Uma pina colada Aqui tem um filé de tilápia com amêndoas Purê de banana na terra Arroz de grão Tomate assado Uma saladica, não sei Parece um repolho, não sei Cenoura Cara, melhor comida que eu já comi na vida Sem brincadeira Tipo, esse purê de banana, cara Muito bom Sério É legal Chuva Chuva, cara Olha essa chuva Como assim? A gente vai com Maracajou E lá que tem uns bufinhos, né? Maracajos gostam mesmo Melhor coisa Tá bom? Essa coisa que eu pensei Gente, estamos indo para o barco fazer mergulho agora Então não decidimos se vamos mergulhar Porque a gente não sabe nadar, a gente não decidiu Se a gente tá com medo A gente tá com medo, né? Enfim, a gente vai decidir quando a gente chegar lá no barco Olha as fotos Muitas fotos que eles vão ser a nossa Ai, meu Deus, que eu comi um kit aqui Mãe, vai molhar tua canga, mãe Gente, eu tô com medo Não sei se eu sei nadar Será que eu sei nadar? Eu não sei se eu sei nadar Meu irmão tá chorando porque ele acha que é bicho que tá no pé dele Mas é alga Vida! Vida! É alga! Gente, olha lá, agora tá dando risada Tá bom, Ivy? Agora não tá mais com medo? Eu vou querer dois minutinhos das embalenturas Para enunciarmos a nossa tragédia Preparada? Não Vinha, eu cá Com medo Não quero? Não, não, não Vai, vai 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 Agora o carro vai sair, né? Gostou? Lindo! Um lugar maravilhoso! Neve! É tanta fome que ela põe o purê em cima do caráter só que não, né? Mãe, você tá com fome, né? Mãe! Feijãozinho purê de batata em cima do caráter Não é feijão Pimenta Não é pimenta Esse aqui que é pimenta, olha Não, essa é uma outra pimenta É feijão, saladinha batata, frango e arroz e azeitona que ele ama, ao contrário de mim É? Minha irmã quase morreu com a pimenta que o cara falou que é fraca e ela colocou um monte ainda na boca Acordei você Vou te mostrar Essa é essa placa da minha casa, gente Mentinho de café Olha a da Julia Gente, nunca ouviu falar disso aqui Mangaba, não tenho ideia do que é a gente quer levar essa geleia de Mangaba Eu amo cocada, eu quero levar todas as cocadas Olha isso aqui, mãe Olha essa cocada Cara, por exemplo, eu não compro cocada Será que é um doce de caju? Eu quero esse só que o... Aquele ali que era de colocar aqui que não era esse Gente, vocês estão entendendo? Olha que meu irmão quer comprar Nem gostou do mergulho, né? Eu gostei do mergulho assim Depois só que você teve coragem de ir Porque eu tava com um cara Cara, eu amo essa música, velho Isso aqui é vida Olha que ela tá olhando ali Que quilo, velho Eu tô com fome É o teu conceito de colocar aqui Minha irmã tá comprando cachaça De novo O cardápio deles Tradicionais, tapioca E para de emagrecer, cheio de sarro isso Ai que lugar legal Olha os vasos do lugar Os vasos sanitários Que ideia genial, né Vi Olha todos Ai, tá gostando muito bom, né Vi Vamos ver as outras coisas Ou não Tá pronto pra viagem? É Gente, já estamos no ônibus agora 7h30 Hoje não está chovendo Nós estamos indo pra Praia Pipa Todo mundo fala muito bem dessa praia A gente tá muito ansiosa pra conhecer A gente deve ficar o dia todo lá Até as 3h e pouco Porque aqui escurece cedo, né Acho que é 1h25min até lá Música Gente, estamos indo pegar a lancha Agora Ai meu Deus Vi, você vai dar o lancha Gente, meu pai foi fazer o banho da lama rejuvenescedora Olha lá Vi, você quer fazer o banho da lama? Não Ai, isso tá muito engraçado Tem que dar o banho Não O que três tés? Vai 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 Tá muito engraçado Tá com frio, pai Os meus pés estão hidratados, entendeu? Agora a gente vai para esse banco de areia Olha que máximo Banco de areia mesmo No meio da água Rasinho, olha que rasinho Ai meu, que máximo Vai ficar 40 minutos aqui Depois vai voltar para trás Nossa, que paraíso Pessoal, vai ver tudo Vi, que lindo Gente, tem argila Aqui também, a funda Minha irmã quase morreu subterrada Na argila, cara Ela põe ali, como fala? Sugada? Ela quase morreu Subterrada Ele é bem subterrâneo Ela morreu sugada Não, quase morreu sugada Ela falou isso Música Olha que lindo Aham Mais um monte, viu? Achamos um dinossauro aqui Olha esse mar, cara Sério Vamos andar de trenzinho agora Para as colégias, Vi Trocou de óculos, Vi Não, quase morreu Ela menina Legenda Adriana Zanotto